Passa bem o motorista de aplicativo de governador Valadares que viveu momentos de desespero nas mãos de criminosos armados. O condutor chegou a ser amarrado e colocado dentro do porta-malas do próprio carro. Para não morrer, ele até teve uma atitude que as autoridades de segurança reprovam. Reagiu para escapar da morte. O crime aconteceu no bairro Santa Rita. O motorista de aplicativo foi surpreendido pelos criminosos no início da madrugada. Ele atendia ao chamado de uma corrida realizada por uma mulher, mas que era falso. O que parecia ser apenas uma noite de trabalho, se tornou um pesadelo. Chegando ao local, o motorista, aguardando essa passageira, foi abordado por dois indivíduos, estando um deles armado com arma de fogo. Eles renderam o motorista, amarraram as mãos deles e colocaram ele no porta-malas do próprio veículo. Ainda segundo a PM, com medo de morrer, a vítima se armou com uma chave de fenda que estava no porta-malas do carro e fez o que seria impensável. Como o motorista deixa algumas ferramentas guardadas no porta-malas, ele conseguiu se desvincelhar das amarras, acessou o interior do veículo e, de posse de uma ferramenta, ele foi e golpeou o motorista, o bandido que estava dirigindo o veículo, vindo esse veículo a bater no poste. Em ato contínuo, ele golpeou o outro infrator que estava na carona e ficou segurando o infrator motorista até a chegada à polícia. A polícia chegou, fez a prisão, deu busca no carro, localizou a arma de fogo utilizada e encaminhou esse infrator para o hospital. Motoristas de aplicativo reclamam da insegurança no trabalho. Este profissional é colega da vítima da tentativa de assalto e, por medo, não quis se identificar. Ele relata que tem tentado unir a classe por mais segurança e que toma alguns cuidados antes de aceitar uma corrida. Eu costumo olhar a quantidade de viagens que o passageiro tem, a avaliação, beleza? Então, quanto maior for a sua avaliação e a maior quantidade de corridas, o risco de você sofrer um assalto é menor, né? E a gente costuma avaliar o bairro de embarque, o bairro de destino, né? O valor da corrida, se é um valor muito exuberante, muito atrativo. Se vão mais do que dois ou três passageiros, se vai de carro cheio, se o solicitante é o mesmo que está indo no veículo, né? Se a rua é escura. Então, eu levo em consideração muitas coisas e, dependendo de qual for a análise de imediato ali da viagem solicitada, eu costumo nem aceitar a viagem, eu costumo já recusar de imediato. Segundo ele, as empresas de aplicativo deveriam reforçar as ferramentas de segurança para clientes e condutores. Deveria ter uma tecnologia de reconhecimento facial, a toda vez que o passageiro solicitar uma viagem, o aplicativo reconhecer a face dele, ter verificações dos documentos, porque hoje o aplicativo que tem na cidade de Governador Valadares, que mais é usado por motoristas e passageiros, ele é um dos aplicativos mais inseguros do Brasil. Ele não tem reconhecimento facial para o passageiro, não tem verificação de dados para o passageiro e acaba que o motorista fica muito inseguro, pois o passageiro, com um CPF avulsamente, ele consegue colocar qualquer nome, seja masculino, feminino, nomes de objetos, colocar qualquer foto, seja de gênero masculino, feminino ou de objetos, ele pode trocar a qualquer momento. Então isso deixa os meus motoristas muito vulneráveis. Segundo a polícia militar, os dois suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto no bairro Santarita já eram conhecidos dos militares. O motorista do carro da vítima ficou gravemente ferido. Ele foi hospitalizado e será ouvido pela polícia depois de receber alta. O comparsa dele ainda está sendo procurado. E nós estamos, até esse momento, tentando fazer a captura do segundo autor dessa ocorrência, que ambos os dois já são velhos conhecidos nossos e eu acredito que até as próximas horas nós teremos a prisão deles. O colega da vítima conta ainda que conseguiu falar com ela após o caso e que ela tinha medo de morrer. Ele ainda está assustado com essa história. Diz que agora não sabe como vai fazer, porque o carro não tem seguro. E aí ele teve um grande prejuízo, então eu acredito que ele deve estar abalado psicologicamente ali, emocionalmente. Não sei se ele já passou por outra situação dessa, porque ele veio de outra cidade, de outro estado. O carro da vítima ficou com a frente destruída. Com o suspeito do crime, uma pistola e munições foram apreendidas. O tenente da PM ressalta que, embora a vítima tenha agido com muita coragem, a orientação da polícia é não reagir ao crime. A polícia militar orienta as pessoas a não reagirem, né? Porque os bandidos não têm compromisso nenhum com a sociedade, nem com eles mesmos, nem com a família de ninguém. Mas, como a vítima mesmo diz, ele não sabia qual seria o final dessa ocorrência. Ele imaginou que ele morreria. Por isso, ele lutando pela própria vida, resolveu reagir e tivemos o desfecho, nesse caso, que foi apresentado para vocês. Quem quiser ajudar o motorista de aplicativo a consertar o carro que teve a frente destruída, pode participar de uma vaquinha online. A chave Pix aparece para você no vídeo 33 999 47 0089. 33 999 47 0089.